Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá! O quartal eu não comprei, já estou me arrependendo, vamos ver mano, não sei nem se vai rolar sorteio da penzuda galera, mas vamos ficar na expectativa aí em cima da hora, pode ter alguma desistência. E aqui começou o jogo, meu Deus, cala o meu cameraman, meu coldzera já pegou dois ali, ai o pistão EU, tem que ver o pistão EU, time da PVN, NQZ, Biguzera, Snow, Lexical Ace, eeeeeee, cameraman não pegou nada, fui eu. Um salve para o PS, o PDSzinho que seguiu o canal deve ser filho do Bigu mano, deve ser filho do Bigu, e aqui o Niton pegou a primeira aqui, eu nem sei aonde foi, mas a Pen fez uma passagem legal aqui para a região do B, tem gente no duto ali, o Mar Novo está mirando, ah ele parou de mirar na hora e a bala cantou para o lado, cantou para o outro, vantagem. Agora, da Red Kenneth, mas tem NQZ e Lux vivo, vamos ver se ele vai olhar para cima, o Lux não olhou, agora só sobrou o NQZ aqui, que não consegue pegar a kill, a Red Kenneth começa fazendo três pontos, torcedor da penz, vai rolar uma flashzinha perfeita para o Bigu, ele pediu, ela veio, ele tentou conectar as balas, não conseguiu, o Davideu já levou três, e o construteiro pega o último. No momento, kill boy, bando, as the API, in the, in the, the betting website. Calm down, calm down. Pô, mó maluco, mano. As coisas não andam fácil para o time da penz, vai caindo jogador por jogador, eu acho que agora vale a pena a NQZ guardar essa API, mas já tem gente marcando ele ali em cima, vamos ver se ele acerta o tiro, não conecta o tiro. E o Newton consegue pegar o NQZ, o Bigu ficou sozinho lá no fora, parece que já sabem dele, ele vai tentar guardar essa cara. Thank you far! You just think, alright Kizu, alright Kizu, let's see bro, let's see. Todo mundo já em cima do Bigu esperando o tempo acabar e agora o Bigu não tem o que fazer, ficou vendido, morreu 5x0 para o time da Red Kenneth. Vambora, penzuda, pelo 7x1, tamo perdendo, as coisas não vão fácil. Com a razão de sair da pen relíquia, que é do ar não, pô, mano. Não tem disponível, a René saiu de linha, não, imagino que tenha saído de linha, mas às vezes tem um outro, solta lá, mano. Eu já vi já vendendo depois já, sem zoar, mano. Tô tentando ajudar vocês, pô. Ó, loja GNP Gaming, agora eu tô olhando aqui. Agora eu tô olhando aqui, vou tacar na auto-director aqui, fé em Deus, nossa. Ó, não encontrado nenhum resultado. É, não tem mesmo não, mano. Quem comprou, comprou, mano. Vamos acreditar, mano. Opa! Hum, NT, NT. Qual ratão tem alguma na época de crossfire? Mano, eu não tenho não, mano, eu não tenho não. Vamos torcer pra penzuda ganhar, buscar esse 7x1 aqui. Round importante. Tá comendo aí embaixo aí, irmão. Beleza, um contra um, um contra um. Ele sabe, ele sabe. Snowzinho, Marnovo, hang de luz pra ele, hang de luz pra ele, hang de luz pra ele. Ganha. Beleza, beleza, beleza. O Marnovo garantiu, ficou um contra dois. Eu achei que tava difícil, mas ele conseguiu metralhar de cima pra baixo, depois conseguiu se esconder dentro da casa. Vai tentando limpar o bombe, já tem gente mirando ali no céu. E agora tem que ser duas flechas, beleza, bigu. Beleza, uma flecha, duas, beleza. Duas flechas do jeito que eu pedi, perfeitola essa segunda. E aí, kill trocada com sucesso. O Nitton tá ali por dentro da casa, o Cauês morreu, pegou a informação. E agora, o NQZ vai colocando a bigorna no chão. O cover não foi tão bom assim. E agora, vai jogando na desvantagem. O que é isso, bigu? Como é que esse tiro pegou? NQZ caiu, brilha, João. Brilha mais uma vez, um x3, eu acredito. Ah, na hora que ele tirou a mira. NT, mano. Pô, tava três contra o bigu. Fez barulho aqui no céu, mas beleza. Conseguiu trocar aqui o do bigu. Ah, o Henrique no céu acabou pegando duas kills. O Nitton chega pra ajudar. Que jogo. A rapaziada da Redkening está fazendo aqui de CD. Mar Novo, beleza. Eu acredito. Mais um clutch do Mar Novo. Dessa vez é um x4. Ele pegou a primeira. Nossa senhora. 9 a 1. Redkening. Vambora. Às vezes a Pain também não tá querendo mostrar muita tática. Sabe que tem grandes campeonatos vindo pela frente. E aqui Coldzera já derrubou o Call Age. Opa. Pega ele. Beleza. Cold foi trocado. Mas o Henrique tá jogando, tá pegando muito aqui o Beleza Lux. Beleza Lux. Acho outro Lux. Acho outro. Achou. Achou. Ai, não. Beleza Lux. Beleza Lux. Tu jogou demais esse round. Fala mal dele aí, Chad. Fala mal dele aí. O Bomb é nosso. Tem que tomar cuidado com o Henrique. Viu o primeiro. Perigoso. Henrique. Viu o primeiro. E agora o Venonzeira bota a cara. O Henrique tá cravado ali. Beleza. Henriquezinha. Salvou. Salvou o Henriquezinha. Tá tudo na mão do Venonzeira que não consegue pegar aqui o Let's Go, guys. Let's Go, guys. É. Foi um minuto mesmo de silêncio, mano. Pô, mano. Que doideira. Que isso, mano. A Coldzira derrubou os dois ali no fora. E agora o Let's Go derruba mais um. Vai tentando plantar a bomba aqui. O Lux fazia milagre. Bomba plantada. Ele sai correndo. O Lux já foi visto. Não acerta o tiro. Cai o Lux. A bomba vai sendo defusada. A Pen só conseguiu fazer do... Confere. Vamos olhar aí, mano. Um salve pra rapaziada do Clubs.io. Vou anotar aqui. Deixa eu entrar aqui. Clubs.io. Monetize sua comunidade. Monetize seu WhatsApp, Telegram, Discord. Vou dar uma olhada no projeto lá da rapaziada da Clubs.io. Obrigado pelo donate aí, cara. Beleza. Beleza. O MPZ consegue pegar a primeira aqui. Sai vivo, amigo. Sai vivo, amigo. Sai vivo. Sai vivo. Sai vivo. Cara, ele deixou uma Molotov ali. O time da Pen vai subir no paredão. A Ken Game é o time da virada. A Ken Game é o time do amor. É nóis Quartão, meu Deus, lembrei que o Cauê joga rampa Errou Para, mano, para Vocês brincam muito, pô, mandar um salve E quem sabe esse jogo aí não melhora pra gente Quem sabe esse jogo aí não melhora pra gente Quinto ponto Estão descendo, mano Estão descendo, quem está lá? Quem estará lá para nos proteger? Estará Cauês Beleza, já pegou o primeiro Porque tá difícil de matar, tem que matar Tá dando o tiro no lugar errado aí, irmão Nossa, ele colocou um pouquinho mais pro lado, beleza, pegou o segundo Hey, J.B. Barber, look Look what's happening Look what's happening Opa, opa Aí não conectou o disparo Aí não conectou o disparo, pressão, pensuda Pressão, pressão pra cima deles, pensuda Pressão pra cima deles, beleza Smokezinha, e agora flash perfeitinho Não deu pra ver ele Fecha a porta na cara dele Clica na bomba Tem o cover, tem o cover Tem o cover, tá queimando aí, irmão Tá queimando aí Meu Deus, ele matou Clica, clica logo Clica logo Tá azedando Azedou Azedou Os cara ganharam o proibidão Eu levantei Eu levantei Botar o mané pra trás Tô suando Tô suando No chat É pra ganhar o coração da torcida Let's go, Kawhis Double hang loose Quem tem hang loose Taca Quem acredita Joga o hang loose pro alto Make chacalag Deus do céu O Kawhis nem clicou pra cima do Henrique O Henrique botou a cara Matou ele A Red Kent Beleza Beleza Mais novo Trazendo de volta Trazendo de volta Eu acho que a Pen já tem noção Que o Bomb B é deles E vamos ter que trabalhar esse item Molotov de cá Molotov de lá Beleza O Snow não deixa eles fazerem o domínio E agora Snow Pega o primeiro Snow Pega mais esse Snow Pega mais esse Snow Beleza A C4 é nossa A C4 é nossa O Lux já chega dando a cara Tá cruzado ali na C4 Só sobrou o Davideus Que tá miado Tá acontecendo Vários subs chegando aí hoje Fortalecendo Só de você seguir o canal Você já dá uma moral Vambora Segura isso aí Pensuda Segura isso aí Estamos no cockpit Snow Que nem clicou na bomba O Lux acabou caindo também O Henrique O tiro pegou no meio De três jogadores E aqui Inacreditável Tá acontecendo A rapaziada Da Red Kennedy Vai De um ano Um por um Só sobre o Vigiliceira Que cai ainda No meio da Smoke O mapa É da Red Kennedy Porra zicou demais Pô mano Que doideira Lose Lose a Neco Ripe J.J. Barber Site justo E mais antigo No mercado de skins Um lugar perfeito Para conseguir sua nova skin Abre suas caixas E troca até aquelas skins Que você não curte mais No seu inventário Lembrando que é apenas Para maiores de 18 anos E faça tudo Com bastante responsabilidade E aí Curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS E além de ajudar o canal Você ainda ganha 10% de bônus No seu depósito Vambora Opa Deixa que eu passo o Entry Lux Falou Deixa que eu vou na frente Ele foi Viu o primeiro Olhou pro lado Não tinha ninguém E aí O Coldzera Com duas pistolas Vai dando trabalho Tá difícil de matar ele Beleza O Bigu conseguiu pegar O Bigu pegou mais um Beleza O Bigu mais um Nitton devolveu Ai 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 Pega ele Pega ele Ai meu Deus O Davideus lá do L Ajudou E agora só sobrou O Biguzeira Eu acredito o Bigu Eu já vi tu fazer coisa Coisa Eu já vi tu fazer coisa Coisa assim Biguzeira Vambora Bigu acredita Beleza Esse aí já foi Esse aí já foi Teve oportunidade né Esses dois Se ele matasse um Tava bom Mas ele vai ter mais oportunidade Quer ver Ó Ó Abre Tá com medo Eles tem muito medo do Bigu Meu nego respeita muito Abre Abre Ah O Henrique Tava cravado ali Não deu nem chance Pro Bigu 1x0 Pra Red Kennet Que não vai dando chance Bigu Beleza Bigu Bom Bigu Vou ter que chamar no individual Vou ter que chamar no individual Mata 40 aí Resolve pra nós Tu já fez isso antes Tu é desses A gente sabe que você é desses Ele vai olhando tudo Mas Pego de lado Pelo Venonzeira E agora O Bomb da B Pelo menos é nosso Bom fake Cara Essa taticazinha aí Foi boa Bigu adentrando ali A liga Indo pra A E a Pen No mesmo tempo Batendo na B Aparentemente O time da Red Kennet Vai guardar Então Podem ficar Que isso Passou um carro aqui na rua Passou muito alto Guarda Obrigado pelo follow E aqui Beleza Tem que pegar ele Não O Snow O Snow Conseguiu pegar dois Mas aí O Davideus Matou o Cauês E agora Biguzeira Vem chegando Vambora Bigu Tem que ser rápido 15 segundos no relógio Bigu Beleza Pegou E a bomba Vai dar tempo de plantar Vai dar tempo de plantar Pegou Vai botando no chão Ah Mano Não deu tempo Cara Vai ser pra B Vai ser pra B Davideus Tá O Noelle Tá muito cego Beleza O Lux Conseguiu pegar ele ceguinho E aqui O Lux Puxou a arma na hora errada Tem dois jogadores Aqui ainda O Vambora E o Cold Cada um Olha um lado Beleza Snow Acredita Snow Acredita que dá Snow Esse Smoke Vai ser boa pra gente O Snow Opa Viu Bigu Viu Bigu Beleza Bigu pegou o primeiro O Snow agora Podia pegar esse outro Faz a flash Perfeita pro Bigu Bigu esperou Que cai Ah ele viu Falou Tem um ali atrás Deixa que eu vou matar ele Deixa que eu vou matar ele Come a mente dele Beleza Bigu Come a mente dele Pai e filho Que clutch Que clutch Que clutch Pai e filho Bigu E O Bombear é nosso A central vai ser plantada E o Elri Jamanta Não é Harry Deixou forte Mandar um salve Pro Elri Jamanta Que tava aí Mano Com o Primezinho De bobeira E já como Já me deu o cu O cu Vera Artístico Pô Colaboração Aí é Colaboração Olha lá Aí Duda Trouxe um sub É promoter É promoter do chat Agora Duda É nóis Me deu o cu Vera Artístico Pagou o ingresso Para estar na live Clicaram na bomba Aqui rapaziada Alguém dá tiro nele Meu Deus Não tem cover Não tem nada Aqui acabou Sexto ponto O Gc mano O Gc Já botei lá O Gc Já botei lá na Não vai dando chance Para ele Mais um ponto Da Red King Qual é Ratão Joga Lobzinha Hoje com o Botão Você tem essa Pô mano Hoje eu vou fazer Significa que você Está fazendo o trabalho Certo E vamos dar um salve Para os meus Cabeça vermelha Tamo junto Rapaziada 51 marcações Eu gostei Batei uma meta Do Youtube Valeu Matheus Souza Valeu Lucas Souza Vocês são primo Paredão subiu Paredão agora subiu Biguzera Pegou mais um O Lux Pega mais um Biguzera Acaba caindo E essa aqui Ficou fácil Para o Snow E agora Só sobrou ele Coldzera Que é encontrado Morto Mais uma vez Agradecer a presença De todo Pô Ratão E se eu fosse um Hater do Snow Ih mano E agora E agora Duda Defende o Terrimão Aí porra Defende ele por mim Não deixa ele Hater não Tá pelo OT Vambora Sampaio Vai dar bom Vai dar OT Vai dar OT Muito obrigado Big Lipas Galera que está chegando Aí agora E não está seguindo o canal Dá uma moral Pô Ratão E segue o canal Ainda não batemos A meta de seguidor Faltam 18 Faltam 18 E aqui Coldzera derrubou O Cauês Porra O Cauês não está brilhando Hoje né A estrela do Cauês Ainda não brilhou né O Bombear É deles A gente está em desvantagem Em número de jogador E agora Só um milagre Mano Só um milagre Vamos acreditar No milagre O NQZ tentou Ih Caiu todo mundo Eu fiquei na fé Aqui desse Freud Do Bombear Do Lux Ele consegue pegar o primeiro Mas agora Já vai indo guardar Aquilo E já avisou Mar novo Mar novo vem Mar novo colou também Opa Mar novo Bigu Beleza Bigu já está no L E aqui fechou o paredão E aqui fechou o paredão Fechou o paredão Não vai entrar ninguém Não morre ninguém Salvar a economia Não vem não Zera Está matando muito Consegue pegar uma kill Tem que tomar cuidado com ele O jogador perigoso Lux Beleza Essa casa do Lux Brilhou E agora Ficou fácil Para o NQZ Pegar a kill Para cima do Vionzeira Consegue recuperar Mas Aqui é pen Aqui é pen Mais uma vez Agradecer a todo mundo Que está aí na transmissão Qual é kill O que você está fazendo aqui O NQZ Pegou a primeira kill Vem Kill Vem cá Vem cá Porra mano Kill Ele gosta muito da live Ele deu a volta Deu a vida Deu a vida Para chegar aqui Toma não Só no chat O que é isso Beleza Beleza Achei que fosse cair os dois Ali por algum momento Mas não Só sobrou o Davideus Ih Olha quem chegou aí Quero mandar Um salve especial Para o meu parceiro Kouken É hang loose Se você tem fé Vamos NQZ Aquele Espetada Primeiro já foi Primeiro já foi Falou irmão é para cá Fez a smoke Fez o script do CS manda Pegou o primeiro dali O segundo daqui Errou Meu Deus Ele errou o tiro Isso é zica do chat Isso é zica do chat O Davideus já está dentro do bob O Lux está muito cego O Cauê chegou na contenção Não deixa plantar não Tira Tira o plant Nossa ele pegou o bob Mas não pegou o plant Pegou a alpe agora Meu Deus Não erra o tiro agora também Se pegou a alpe Não é para errar o tiro Errou Errou o tiro Eu ziquei ele Eu ziquei ele Enquanto isso O Snow chegou trocando o tiro Ele não adiantou muito Dois contra dois Cauês ele está de alpe Fica quietinho aí Cauês Fica quietinho aí Porque podem te comer por ali O Biguzera Beleza Bigu beleza Bigu agora tu acha ele Que eu mato Agora tu acha ele Que eu mato Eu vou deixar na tela do Bigu Fé em Deus para o Cauês Meu Deus O Cauês foi com fé em Deus mesmo E agora Biguzera Um contra um Joga demais o Bigu né mano Joga demais o Bigu né Joga demais o Biguzera Pai no chat Pai no chat para o Biguzera Porque agora falta O Biguzera O Lux na verdade Opa Tomou-lhe a flash Zona na cara Quem matou não foi o Lux Foi o Biguzera Foi o Lux Foi o Bigu mano Eu sabia que era o Bigu Não sei porque eu falei Lux Bigu Não pode Não pode tremer a mira agora Filho Tremeu Tremeu Caiu para o Cold Meu Deus do céu Coldzera Já foi campeão do Mume Da Red Canis Vem fazendo bastante barulho Aqui na liga E NQZ Beleza NQZ Pega a kill E agora fala O outro está para cá também O outro está para cá também O Cauês está ouvindo tudo E consegue pegar a kill Fala dele Cauês Conseguiu isso It's enough It's enough It's our power Our power Obrigado Governo Rafinha O Vish E toda rapaziada Que está atacando o Hang Lose Vambora rapaziada Vai ser no Hang Lose Esse aqui vai ser na raça Esse aqui vai ser na raça Quando a carcaça não aguenta A moral sustenta Esse aqui vai ser na moral Beleza Marnovo Chama a responsa Marnovo Chama a responsa Marnovo Opa Passou pulando NQZ Beleza Pegou a kill Agora é contigo Marnovo Agora é contigo Marnovo Agora é contigo Marnovo Está na responsa do Marnovo O NQZ está só olhando o Krois ali Marnovo tomou muita flash Bomba sendo plantada Marnovo beleza Tirou o plant NQZ Agora tu joga NQZ Agora tu joga Agora tu joga Humm Ele não conseguiu pegar aqui o Henrique E agora o NQZ Conseguiu pegar o Lux Marnovo está vivo ainda Bota na tela dele Ratão bota na tela dele Botei Beleza Marnovo Salve especial pro Governer Governer Muito obrigado pela moral Fortalecendo um subzão pra comunidade Que agradece demais Toda rapaziada Cara mês passado Foram 115 subs Mês que vem Vamos recuperar essa meta aí Vamos ter ganhado o jungle aí Tô jogando no time 25 segundos no relógio Cauês Dá um tiro Chama atenção Beleza Cauês Beleza Fala que ele tá negativo Que agora ele não tá mais 17 17 barra 17 Pra transmissão E Lady Gaules aqui não existiu E não vai existir mais nada Porque eu Opa Eu tirei da tela do Snow Desculpa meus defeitos Meu Deus O Snow acabou levando Dois ali Eu não peguei a kill Ele deixou uma flashzinha agora Pra quem Pra quem Pra quem Pra ele mesmo Que foi acabando encontrado ali Tem jogador na B ainda É o Lux É o Lux Humm Ele foi visto Ele foi visto Caiu pra ele Nossa o que era um round tranquilo Agora virou drama 3 contra 3 O bom bebê é deles AC4 ainda Ainda não foi plantada Mas vai chegando Por ali Biguzera Pai Vamo Biguzera Tu já salvou Nós algumas vezes Hoje Salva de novo Ele fez a perfeita Mas o Cauês Comiu ali Acabou caindo Tem AWP Do nosso lado Aqui no NQ E tem o Bigu Ali pelas costas O NQ Tá mirando aqui Mas não vai esperar Essa abertura agora Beleza NQ Que timing Que timing E agora Ele tá desesperado Porque ele não sabe Onde é que tá o Bigu A flashbang sai meio errada O Henrique vai esperando Vai esperando O que que vai acontecer Vai sendo finalmente esse round Vai sendo finalmente esse round Ninguém joga Ninguém joga Ninguém joga O Bigu tá jogando muito lento O Henrique tá só escondido Tá fazendo igual a phase Não faz nada E agora NQZ clica na bomba O Henrique pegou ele O Bigu vai ter que defusar direto Beleza Bigu Beleza Bigu Na raça Na emoção Comemora Pai no chat Pai no chat Bigu Apen E vejo vocês aí Não só você Mas toda a galera Da fancam Aqui no RJ Aqui no RJ Pra EM Rio É nóis Vocês são godes demais E aqui a bomba Vai sendo colocada no chão O Henrique aí conseguiu Pegar o Bigu No meio da smoke Vai ser um retake Um pouco mais difícil Mas a gente vai Que também seguiu E agora a penzuda Vambora Tem bastante utilitário Pra fazer Mas Henrique Não erra tiro Ficou ali Impossível pro Lux Contra 3 jogadores Apengame é isso aí Mano No último jogo A gente não virou Por azar Opa Bigu Que isso Bigu Que isso Só deu uma talagada Ali no Mitton Tá queimando bastante Mas acabou Que o NKC Beitou ali pro Snow O Bomb A Agora é nosso Só tem um jogador Ali na base CT A gente deve ter um smoke Pra tirar ele de posição Não Fez uma flash E Flash Muito boa O Lux Conseguiu pegar o Henrique Ele sem muita preocupação Guarda Tem como você dar uma Punição no Bigu Com essa fove dele Pô mano Tá maluco As balas tão pegando A uma que eu mandei pro Bigu Esse dia Foi essa USP aí Falei Porra Bigu Essa USP aí Chega disso aí Mas aí Eu acho que ele voltou Hoje com a P2000 E mesmo assim Não tá arrumando nada E aqui não vai Azeitar esse round não Vai Vai né Porra Como que a gente perdeu Esse round Não vai perder não Snow Marnovo Vamos Marnovo Mostra seu valor Marnovo Ele nem sabe onde você tá Marnovo Ele nem sabe onde você tá Marnovo Ele nem sabe que você tá Olha lá Marnovo Ganhou Prefirezão Dá tempo Tem mais um vivo É o Cauês Vamos Cauês Porra que susto Cauês Achei que se não fosse dar a cara Ele Flashbangzinha perfeita Para Pois no Beleza Marnovo Pega mais um Beleza Cauês Beleza Marnovo Tá certinho Beleza É nós ganhamos Aqui acabou Aqui acabou rapaziada Aqui acabou A Apen Game É isso aí mesmo Só sobrou o Venonzeira Que não consegue acreditar No que tá acontecendo Oh my god Eles viraram Eles viraram Eles viraram E aqui vai acabar Apen volta a jogar Mais tarde Às 7 horas da noite Então cara Conto Com a presença De todos vocês Aí 16 Apen Game Cara E aí Gostou dos melhores momentos de hoje Não se esquece As estatísticas estão aqui Para você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição E seu like aqui embaixo É muito importante Para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti